A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário E eu, missionário Vinícius Fernandes, peço também a sua prece por nós nesse dia. Pentecostes Diário Meditação Quero partilhar hoje com você sobre os efeitos do Pentecostes na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que vem de Deus para nós, a palavra que sai da boca de Deus, não volta para Ele sem produzir os efeitos, os frutos que Ele designou ao enviá-la. Da mesma forma, quando o Senhor envia sobre nós o Espírito Santo, nós que temos suplicado todos os dias, Ele envia, mas Ele tem também um desígnio, um desejo, um projeto de frutos na nossa vida ao nos conceder o Espírito Santo. Quero recordar a passagem dos Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Certamente você se lembra bem de quando ali é descrito o efeito, o evento do Pentecostes, quando descem do céu as línguas de fogo. Essas línguas que vão nos lembrar justamente da fala, da palavra, de um chamado de Deus que foi enviado até a terra e vem como fogo, porque vem para purificar, vem para iluminar e mostrar o caminho. Deus envia sobre nós este mesmo Espírito com um propósito para cada um de nós. E Ele vai revelando, vai tornando claro e vai nos dando condições para viver aquilo que cada um é chamado a viver. Quero citar aqui um exemplo dentro daqueles doze homens, claro, além dos outros discípulos, Nossa Senhora que estava ali também presente, mas eu quero falar sobre São Pedro. São Pedro que até então, muitas vezes no Evangelho, demonstrou a sua ignorância, seu temperamento difícil, ele que era um pescador, um homem instável muitas vezes como eu e você, temeroso, lembra? Fugiu, não teve a capacidade no momento da paixão de professar que era discípulo, apóstolo do Senhor, mas pela graça do Espírito foi convertido, literalmente, né? E transformado em um grande pregador que realizou grandes sinais, grandes prodígios para edificação do povo. Se você continuar a leitura ali do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver que uma única pregação de Pedro converteu milhares de homens. Imagina só, que graça extraordinária que as línguas de fogo do Espírito Santo, esse chamado de Deus que vem purificando, que vem iluminando a nossa vida, é capaz de operar em nós a partir da nossa disposição, da nossa liberdade colocada nas mãos de Deus. Com certeza, meu irmão, minha irmã, Deus também tem um chamado na sua vida, assim como tem na minha. Sou feliz em dizer que o Senhor me chamou a ser missionário coração fiel. E nós, para vivermos com intensidade e na totalidade o projeto do Senhor para nós, precisamos do Espírito Santo. Precisamos desse Espírito para que esse chamado, uma vez respondido e assumido na vida, produza todo o fruto que Deus deseja. Se for para falar, se for para agir, se for para alcançar, conquistar e reconquistar corações como é o nosso carisma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos, sob o impulso do Espírito Santo. Pentecostes Diário Oração Senhor meu Deus, eis-nos aqui, suplicando, hoje e querendo sempre, suplicar, dai-nos o Teu Espírito. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito, operando em nós, concretize a Tua obra. Tudo aquilo que o Senhor já nos falou, tudo aquilo que o Senhor já nos disse, tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou e iluminou o caminho para que entendêssemos. Desejamos ser fiéis, Senhor. Desejamos ser fiéis à nossa vocação, ao nosso chamado, e para isso nós precisamos mais uma vez do Teu Espírito Santo. Vinde, Senhor, impulsionar. Vinde, Senhor, tocar os casais, os matrimônios, as famílias. Vinde, Senhor, fazer arder de novo os corações que sabem, que sentem-se chamados para um passo a mais na fé. Para uma intimidade maior com o Teu coração fiel. Vinde, Espírito Santo, fazer arder os nossos corações, para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Que a graça do Espírito Santo nos leve até aonde o Senhor sonhou. É esse o meu desejo ao me despedir de você. E desejo também me encontrar amanhã novamente com você para a gente partilhar um pouco mais sobre essa graça de Deus, o Espírito Santo derramado sobre nós. Amém.